Eu não acredito. Isso é ótimo. É ótimo! Mas quem são eles? Ninguém deveria estar aqui. Calma, Saunders. Eu sabia que não deveria ter topado isso. Então vai embora. Volte para o seu golpe de computador. Estava indo bem, não é? Tá. De quanto tempo precisamos? Deve estar brincando. Nós nem passamos do solo comum. A densidade do solo é muito mais profunda. Vamos ter que ir muito mais rápido. Não tem jeito de a gente chegar nessas joias antes de... De quanto tempo? Subsolo. Se tivermos que parar por mais de cinco dias, nunca vamos chegar lá a tempo. Temos que tirá-los daí ou podemos esquecer os diamantes. Ei, Ben, de onde tirou a ideia de fazer isso? Ah, não, não, não. Separe os polos do cabo, se lembra? Antes de chegar à cidade, estava trabalhando para Oregon Robotics. E junto com o meu amigo Newton Crosby, nós projetamos e construímos o verdadeiro robô número cinco. Infelizmente, o exército se apossou dele e decidiu fazer dele uma arma mortal e destrutiva. Quer dizer que você fez um robô de verdade e está sobrevivendo fazendo brinquedos? Nossa. Bem, o verdadeiro número cinco teve problemas técnicos e... digamos que fomos separados dos nossos trabalhos. Bem, quando eu tiver terminado este daí, já teremos vinte e cinco. O número vinte e cinco. Desculpe, senhor, mas não estamos abertos para o público. Eu posso ajudá-lo em alguma coisa? Ei, pare com isso! Estou se apressando muito. Ainda temos vinte e nove dias.